Música 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 Feliz Natal! Música 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 Sim mesmo, porque se jogar aos pouquinhos ele vai acabar caindo tudo e agora a gente vai fazer o que? vai polvilhar toda a nossa tábua, tá? Música Música Vai ficar bem bonitinho de Natal! Música Música Só pra tapar a nossa... Pode ir de cima e tcharam! Ficou um desenhinho todo desenhadinho em cima da nossa tábua enfeitando já Música E agora sim, aqui a gente posiciona os nossos biscoitinhos Gostaram da ideia? Para mais ideias, por favor acompanhe nosso programa, nos sigam os nossos canais e era isso! Música 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 Bom, teremos então a sobremesa o acompanhamento e o prato principal de sobremesa teremos uma série de coisas muito light sem açúcar com pouca gordura com pouca caloria vindos na intensidade máxima, né? muito diferente que eu criei não provei espero que fique bom porque... Também espero, né? Sambul especial! Enquanto eu faço o grão de bico dele o arroz dele ali eu vou iniciar a parte das saladas então e como é para duas pessoas é um espaço um pouquinho menor acredito que nós exageramos um pouquinho na quantidade de pratos para duas pessoas vamos começar esse programa pelo amor de Deus que eu estou com fome para variar vamos começar pelo começo dividindo tu vai fazer a tua parte eu faço a... tenho tchau Aqui dentro deste pote mágico, está o nosso item especial. Nossa, olha aqui. Hum, segredo. Sente, amor. Então assim, a gente deixou marinando, deixou pegando tempero. Enquanto a Lini vai falando aqui, ajeitando, eu vou preparando ali. Porque eu tenho que dar andamento nesse prato, porque a gente vai comer ainda hoje isso aqui. Preciso então pegar a minha água quente, mas já vou posicionar os nossos chazinhos aqui. E depois a gente vai partir para a decoração dessa mesa. Tenho alguns itens separadinhos ali já. Algumas pessoas colocam enfeites com folhas, tem velas, tem guardanapos. Um monte de coisa que a gente consegue utilizar para fazer a ambientação dessa mesa. Para deixar ali. Ai, gente, queria aqui fazer assim. Hum, sim. Sentissem o cheirinho gostoso que está saindo desse chá. Já sem botar água, né? Quero ver depois. Vou botar para o ladinho aqui. E vou dar uma saídinha, mas agora vem, tá? Bom, bom, bom. Amigos, amigas. Saboristas. O nosso prato especial, que estava todo mundo muito curioso para saber. E eu estou torcendo para ficar muito bom, porque eu não sei como vai ficar, porque é a primeira vez que eu fiz. Está aqui nada mais, nada menos do que frango marinado no leite com tempero eduguetes e sal com um pouquinho de páprica. Que eu adoro páprica. Vamos ver aqui. Olha só que beleza. Não, olha que beleza também. Esta pinça de silicone, que é uma pinça que a gente pegou lá na casa do chefe. E também esta fritadeira, que na verdade esta fritadeira, ela é uma panquequeira. Para você fazer panquecas e omeletes. Mas dá para uso geral, né? Como eu queria algo mais parelhinho para o frango, para ele ficar mais homogêneo. Porque eu quero botar um pouquinho de molho e depois eu quero deixar esse molho reduzindo para a gente fazer o molho mesmo. Eu vou colocar o frango separadinho aqui. Parelhinho. E vou levar ele ao fogo para dar aquela douradinha no frango. E depois de dourar ele, eu vou colocar esse molho para reduzir. Para usar ele como molho mesmo, separado, para a gente colocar junto no arroz. Ok? Perfeito? Tudo ok? Agora eu vou para a cozinha, concluir esta obra-prima. Só para mostrar para esta câmera aqui, o que eu fiz, tá? Arroz. O meu segredo de fazer arroz, tá? Eu coloquei o arroz com um pouquinho de óleo. E já com o tempero do Guedes, que vocês acham lá na intensidade máxima, em Sapiranga. Para manter o arroz solto, aconselham a colocar uma gotinha de vinagre, alguma coisa. Eu vou colocar um toquezinho de limão, tá? Porque vai dar um gostinho diferente no arroz, que a gente quer criar um prato diferente. E depois, na hora de servir, eu vou botar umas raspinhas de limão por cima, tá? Então, vou botar umas raspinhas de limão para dar aquela colorida no arroz e um pouquinho de chia, para dar aquela enfeitada, tá? Como a gente está falando de um arroz, que eu vou fazer um arroz com castanhas, tá? Vamos dizer assim, uma fração de um arroz da grega, onde eu vou botar só castanhas e uva passa. Eu quero criar um ingrediente diferente. Então, vamos ser diferentes? Afinal, Natal é alegria. Meu espaço agora, voltando. Olha, deixou até os arroz aqui perdidos. Olha que lindo esse modelinho aqui, em gold, rose gold, que eu tinha falado, a Mery ficou me tirando, falou que é o famoso cobre, né? Mas também é um rose gold, né? Bonitinho assim. Vamos na onda da moda, então, né? Já que todos estão usando, vamos usar também. Então, deixa eu posicionar um do ladinho do outro aqui. Bem bonitinho, tem que ter um espaço entre um e outro, né? Com exceção da nossa tábua de pedra, então, que ela é mais escura, todo o restante das nossas louças são branquinhas, então, pra ficar bem bonitinho. E vou posicionar os pratos agora, bem centralizados. Os nossos talheres. Assim. As nossas xícaras. Desta vez, não teremos bebedeira, será tudo zen. Já vou posicionarmos a nossa parte da salada e das sobremesas, então, já que vai ficar tudo exposto na mesa. Ai, gente, eu tô apaixonada nessa sobremesa aqui dos biscoitinhos de abuso. Se a gente fez, o modinho do celeste ficou muito lindo, eu já tinha visto ele faz um tempinho já, eu sempre quis fazer, mas nunca consegui organizar o prato certinho. Pra ir lá e fazer, botar a mão na massa mesmo. E deu certo, a gente vendo que eles não dão certo, né? Então, vamos conversar a mão na massa. Pronto, aqui. Espero que vocês estejam conseguindo visualizar tudo isso bem direitinho. As nossas ameixas, chocolate e morangas. Aqui. Aqui a gente faz tudo bem no olho, né? Dificilmente a gente consegue parar, pensar e elaborar uma mesa inteira, um prato inteiro, tudo antes de fazer, já, né? A não ser que tenha uma regra, uma receita, tudo bem certinho, já, tudo bem escrito. É pra gente poder seguir, mas senão é tudo no olho mesmo. Vai da criatividade de cada um. Então, tenham muita nesse momento de criar pratos e arrumar a mesa de vocês. Afinal, é pra receber todas as pessoas que vocês gostam. Então, saladinha. Deixar aqui. E esse prato é do arroz. Não, 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 arroz. Vai lá. A minha água também. Olha só. Arroz. Soltinho. Lindaço. Como eu havia falado pra vocês. Agora vamos botar ele na travessa. Cheguei, cheguei de novo. Com esse bule lindo, maravilhoso, amarelo. Vou colocar a vinha, então, no nosso chá. Vou servir. Olha só. Porque tem um vinho, eu vou deixar o banho feitando. Já botar esse arroz aqui. Não pelo fato de compor, mas porque eu quero mostrar pra vocês. Para finalizar esse arroz, já piquei todas as nozes e castanhas. Opa, castanhas. Não veio nozes, na verdade. Coloquei todas aqui junto com a uva passa. Um toquezinho verde. E vamos ver se chia. Não sei se vocês já comeram chia, mas ela dá um crocante diferente. Então, assim, vamos caprichar com bastante chia. Pra dar não só o gosto, mas aquela crocância que a chia dá nos alimentos. E vamos dar uma misturada. No fim, eu fiz tanto arroz, tanto arroz, que quase que ficou pequeno a minha travessa. Ainda bem que é só pra duas pessoas isso aqui. Imagina se fossem mais. Bonito, bonito, bonito. Ok. Uma ajeitadinha aqui, porque afinal de contas, aqui não é só comer. Aqui é comer e fotografar. Catar o que sobrou, caído no meio do caminho. E tem muita coisa caída. Deus do céu. Ali na hora que eu voltar, vai querer me degolar. Muito bonitinho. Agora pra ficar, só uma decoradinha. Umas linhas por cima. Muito bem. E voilá! Agora, se você está olhando aqui, você já está no programa 2. Eu vou recolher, porque a gente vai fazer a foto agora do programa 1. Então, feijalão! E a bala, pra que a gente possa fazer a foto da etapa 1 do programa aqui, com as saladas e as sobremesas, tá? Depois, no segundo bloco, no segundo programa, teremos a foto com a mesa completinha, com os ingredientes que faltam. E aí E aí E aí E aí E aí Tá sabendo da novidade? O Pix no Secred será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é pra pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Secred? Faça já seu cadastro no aplicativo Secred e fique pronto pra usar o Pix. No Secred, a escolha é sempre sua. Meus pés sentem as texturas Meus olhos enxergam as diferenças Eu tenho a liberdade de viver Eu visto o que representa meu ser Explorar estilos é o que constrói a minha alma Mixar ideias é o que me faz ter calma Confrontar padrões é fragmentar o que incomoda Eu sou a nova cara da moda Eu sou a nova cara da moda E eu sou a nova cara da moda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que agora tá tudo certinho, tudo no lugar. Bora fazer sua foto? Vamos lá ver como é que vai ficar. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Acho que vai. Se ele tá dizendo que ficou forte de pimenta, hum, 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 hum. Se prepara. E, voilá! Aqui está o nosso prato principal. Estão vendo? Olha só. Um filézinho de frango. Um filé de frango marinado ao leite com o tempero Edu Guedes mais um toquezinho de pimenta do reino e manteiga. E vamos ver. Espera aí. Ah, tem que fazer a foto antes, né? Bom, esse molho aqui, ó, que eu falei pra vocês, tá vendo, ó? O leite talhou e ao invés... Deixa eu mostrar aqui pra essa câmera. O leite talhou e ele ficou assim, ó. Meio... Meio... Não muito cremoso, meio talhado. Tipo uma ambrosia, né? Mas ficou saboroso. Ficou saboroso. Aquele detalhezinho de um pouquinho mais de pimenta, mas coisa pouca. Coisa que ninguém vai sentir. Ninguém vai sentir a língua depois. Mas está muito bom. muito bom. Muito bom. Quero nem ver. Deixar um pouquinho mais o frango aparecer, porque senão a gente não vai conseguir definir a foto o que que é. E vamos lá. Ok? Então, pessoal, essa é a nossa ceia de Natal. Um feliz Natal pra você. Sei que nós estamos no Natal ainda, temos mais uns dias e teremos a nossa ceia completa ainda no próximo programa. Espero que a gente consiga fazer alguma coisa menos composta. Acho que não, né? Vai ser pra mais gente. superar na questão de talvez não tanto, mas continuar com a mesma qualidade, né? A pinça da Casa do Chef. Muito boa pra pegar os frangos. Olha só. Que beleza. Um toque suave, bem gostoso de mexer e fica super firme. Super aconselho. Vai lá na Casa do Chef e procura essa pinça de silicone. E outra coisa, não arranha a frigideira. E eu usei aquela panquequeira que a gente comprou da Casa do Chef pra fazer os frangos. e descobri uma coisa. A panquequeira pra tu reduzir o molho é muito melhor do que uma frigideira. Porque a frigideira o que acontece? Ela tem as bordas mais arredondadas mas a parte principal dela é menor, né? A panquequeira ela é mais ampla aí embaixo. Consequentemente como o molho fica mais aberto ele evapora mais rápido ele reduz mais rápido. Então assim, tá uma dica aí. Se você nunca usou eu não tinha usado usei e percebi essa diferença da velocidade que o molho reduz. Eu já testei e funciona. Dica do Chef? Dica do Chef. Essa pinça aí fica até bem elegante, né? Dica do saborista. Pra mexer nos ambientes e tudo mais. Vamos à foto? Mais alguma coisa? Bom, então vamos à foto da segunda parte agora, né? Da nossa mesa completa deste primeiro programa. Que confusão isso? Não, esse já é o segundo, né? Essa é a segunda parte do primeiro programa. Isso aí. Isso aí. Então, agora neste momento que o anterior não teve faltou a foto dos filezinhos de frango e do grão de bico. Grão de bico e do arroz. O arroz também não estava na mesa. Compomos já agora com todos os nossos pratos, né? Pratos principais, acompanhamentos, saladas e sobremesas. Isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado do programa. Foi bem divertido. foi bem cheio de trabalhadas. Também quero dizer pra você que está aqui no YouTube ou no Facebook ou seja, primeira coisa, está no YouTube? Te inscreve aqui e ajuda a gente dando like, senta o dedão aí e deixa teu comentário porque isso também nos incentiva a trazer novos conteúdos e também faz nosso canal crescer e também conseguir patrocinadores, né? Que a gente precisa. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma